Para já, eu acho que houve uma CMTVização de todos os canais e de todos os jornais. Eu vejo a SIC fazer coisas que nunca vi a SIC fazer. Eu gostava da SIC. Eu estagiei na SIC, quando, em 96, quando aquilo era brutal, de séria, levada à séria, aquilo parecia uma coisa de outro país, assim, incrível. E irmos para a rua e, olha a SIC, olha a SIC. E foram tempos incríveis, mesmo. E a seriedade com que se fazia aquilo, não é? A coisa de dar a voz ao povo, mas sem ser este alardeamento da desgraça. Não era por aí. Era, fale, queixe-se. E as coisas resolviam-se. De repente estava tudo resolvido. Foi uma, de facto, dar a voz a quem não tinha voz. Hoje em dia, quer dizer, eu hoje estou convencida que há tipos na CMTV que matam mesmo. Porque eles estão logo lá. Como é que é possível? E isto depois viralizou. Tornou-se assim. Todas são assim. Todas são assim, tipo, abres o... Depois, às vezes, parecemos um... Há um Jornal Nacional, de qualquer estação, parece uma televisão de província. Um acidente numa estrada, matou uma pessoa. Há acidentes todos os dias, morrem pessoas. Mas, de repente, aquilo é uma cena que faz sentido. Há um caminhão de caixa aberta e não sei quê. Parece uma coisa regional. Está tudo ao contrário. Mas vende. Mas vende. As pessoas gostam disso.